Quer comprar seu equipamento, tem alguma dúvida, é só conversar com os construtores aqui da Profit Informática. São três anos de garantia na máquina? Três anos, um de peça e dois de mão de obra. E assistência técnica aqui na loja? Própria dentro da loja. Vamos conferir então a oferta do Duron? Vamos lá, Duron 128, HD de 20, gabinete ATX, CD-ROM, monitor de 15, a impressora e o sistema operacional. Esse pacote que você tá conferindo aí, vai ser por conta vista? R$ 2.049,00 apenas. Ou então? Uma vez mais 24 de R$ 143,00. Olha só, preço Profit Informática pra você aqui em Afinim da Nova Catareira, 618 Santana, no telefone? 6950 0757. Ele mostrou lá, tem notebook também, só correr. Preços imbatíveis, vem.